É necessário extremo cuidado com o que falamos, seja em termos de desejos, comentários, bons ou maus. Dizem os ocultistas que a palavra toma forma e permanece presente no campo energético de quem a pronunciou, completamente visível para aqueles que podem ver além da carne. A palavra também é vontade e poder. É necessário que antes de verbalizarmos alguma coisa, por mais corriqueira que seja, saibamos avaliar bem e ter plena consciência do que fazemos. Seja um comentário desagradável sobre alguém, seja uma tolice, uma fofoca, é preciso sempre resguardarmos o próximo de um comentário que será repetido e aumentado por outros irmãos, tão inconscientes quanto nós mesmos, do mal que podem estar causando, fazendo da vida de outros assuntos de passatempo. Outro cuidado é a respeito de exprimirmos em tom até de brincadeira as nossas vinganças tipo, quero mais que se dane, etc. Há energias que estão prontas para atender. Cada vez que dizemos que alguém é mau, burro, desonesto, reforçamos no invisível esta qualidade. Assim pedimos que só falemos quando realmente a palavra for construtiva, positiva, curativa. Quanta energia pessoal gastamos com o uso errado ou displicente da palavra? Quantas vezes nos arrependemos tão logo ela nos foge dos lábios e aí não mais nos pertence? Pedimos que meditem muito sobre este assunto, que procurem verificar até onde tudo isto pode ser verdade, e que cada um de nós, a sua própria maneira, e de acordo com os ensinamentos internos do seu coração, procurem se observar, verificar onde há desperdício, desplicência, mau uso de cada palavra. Se não tivermos nada de bom a dizer para alguém, por que não calar? Já observaram o tempo, a energia que gastamos passando opiniões e julgamentos a respeito de atitudes, maneiras e ações de alguém? Aí voltamos até para o aspecto do quem sois vós para julgar um irmão. Lembram a Bíblia? Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Só Deus pode julgar, irmãos. Não fiquem criticando uns aos outros. Quem critica ou julga seu irmão, está criticando uma lei e julgando uma lei. E se você julga uma lei, você não é alguém que obedece a uma lei, mas alguém que a julga. Ora, só um é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o próximo? Sendo este um trabalho de autoconscientização, é preciso que saibamos, ao final do nosso dia, parar para ficar com o nosso eu interno um pouquinho e, neste momento, entre outras coisas, avaliar o uso que fizemos do dom da palavra. De que forma nos comunicamos com os semelhantes? Foi sempre respeitosamente, sabendo ser ele como nós, apenas um veículo, um templo do Espírito Eterno que ali habita, que, como nós, ele é também um filho de Deus, sujeito a todos os obstáculos e entraves do caminho? Será que já chegamos armados e, na defensiva, acreditando sermos melhores ou superiores, pensando que, por termos poder econômico, cultura, nos dá o direito de ser maiores? Como será que nos sentiríamos se fosse ao contrário? Quando agredidos por alguém, saberíamos manter a serenidade e encarar a situação sem rebater com outras palavras, compreendendo que o outro se dirige dessa forma desagradável simplesmente porque lhe falta a luz necessária? Tudo isso fica no coração de vocês para que cada um decida como melhor usar a sua palavra.